Nós vivemos num país plural, plural de opiniões, de crenças e de religiões. No nosso país plural, quem defende de verdade a liberdade religiosa, defende a laicidade. A laicidade no Estado, o direito à laicidade, o direito à liberdade religiosa, ele surgiu por quê? Ele surgiu para garantir a paz entre católicos e protestantes na época da Reforma Protestante. Então o princípio da laicidade, ele garante tanto aqueles que não têm religião, que não acreditam em religião, poderem ter seus direitos respeitados, quanto aqueles que têm religiões, terem seus direitos respeitados. O Estado laico é o maior defensor da liberdade religiosa e dos que não têm religião. E ele é o princípio fundamental para que a gente possa entender a separação entre política e religião. Religião não se discute, não se mistura com política. Exercício profissional também se faz pensando no respeito dos direitos dos outros, independentemente do que a gente possa acreditar ou da religião de com quem a gente está trabalhando. Então é importante que nós, profissionais de um campo do conhecimento científico, nos apropriemos de forma realmente consistente desses conhecimentos, para que a nossa atuação realmente esteja de acordo com os princípios éticos e científicos que, na verdade, orientam a nossa prática nesse campo. Só é possível defender direitos humanos com laicidade, garantindo que o Estado mantenha a ideia de laicidade. Por quê? Porque é na ideia de laicidade que você pode permitir que o Estado seja neutro na afirmação de direitos humanos, nas políticas públicas, que você tenha um sistema de saúde como o sistema do SUS, que seja realmente universal para todos, que você tenha uma educação que não discrimine, que respeite a diversidade. E isso é bom, inclusive, para as religiões, porque a gente não tem uma religião única no Brasil. O Estado democrático laico, ele precisa resguardar a liberdade de todas as pessoas, independente da sua profissão de fé. Isso vale para o psicólogo, para o médico, para o juiz, para quem quer que seja. A gente erra, às vezes, em pensar que a democracia, ela simplesmente se faz com a maioria ditando regras. Não é assim. Democracia é maioria e minoria convivendo e todo mundo tendo acesso a direitos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto